Converse com seu travesseiro. O maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. André Luiz. A consciência tranquila é base da nossa harmonia interior e sem harmonia íntima, o homem jamais logrará a saúde integral. Todas as vezes que nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio e isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Nossos erros poderão permanecer ocultos dos tribunais terrestres, mas a consciência nos lembrará de todos os lances em que prejudicamos o patrimônio físico, moral e espiritual do nosso próximo. Essas lembranças são incorruptíveis, não desaparecem por subterfúgios. Apenas se deletam quando nos reequilibramos perante a lei de amor, mediante a recomposição dos danos provocados por nosso egoísmo. Quantos benefícios o perdão e a prática da caridade podem fazer em benefício da nossa paz e, portanto, da nossa saúde? Seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para avaliar se, antes de qualquer remédio, você não está precisando se reconciliar com seu irmão, solicitando perdão para seus atos. Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor. Vibrações que assimilarmos vivemos todas as vezes que transitarmos pela faixa do erro. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Nosso organismo foi concebido para se alimentar de amor e paz. Todas as vezes que damos ao corpo outro combustível, criamos obstáculos à nossa saúde. Não por outra razão, Jesus recomendou-nos a necessidade de reconciliação urgente com nossos adversários, enquanto estivemos a caminho com eles. Estar em paz com o próximo é garantir saúde para si mesmo. Que tal darmos o primeiro passo formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos nossa cura sob as bênçãos do Médico Jesus. José Carlos de Luca, o Médico Jesus